Como vocês sabem eu já chego mandando a real no início do vídeo, sou sempre muito sincero com vocês E o vídeo de hoje é um comparativo bem peculiar entre Galaxy S22 e S23 Esse comparativo é feito baseado em experiência de uso Eu não tenho mais o S23 aqui comigo, foi cedido por um empréstimo por parte de uma colega minha E o S22 eu testei ano passado e tive que colocar ele pra frente Eu ainda tenho digamos assim o S23, porque eu tenho o S23 Plus A única coisa que vai mudar entre os dois é que o S23 Plus tem uma tela maior e mais bateria Mas com relação aos dois dispositivos, qual vale mais a pena? Eu vejo muitas promoções aí aparecendo de S22 a R$ 2.400 a vista E o S23 atualmente ele tá custando ali uns R$ 2.800, R$ 3.100 Qual vale mais a pena? O S22 ou o S23? É o que eu vou te falar no vídeo de hoje Eu me chamo Alisson Silva, sejam muito bem-vindos ao canal VilaTec Nesse vídeo eu vou focar em três pontos principais que é o que a maioria das pessoas levam mais em consideração Bateria, câmera e desempenho Qual vale mais a pena você pegar dos dois? Claro que o S22 vai ser mais barato do que o S23 Então a pessoa geralmente fica nesse impasse Economizar ou investir um pouco mais no seu aparelho mais atual? E eu já vou começar no tema mais polêmico entre esses dois dispositivos Mas por conta do S22, que é a bateria O S22 tem uma bateria de 3.700 mAh Já o S23 teve um acréscimo de 200 mAh Ele tem 3.900 mAh Se a gente for analisar só os números, claro O S23 ganha em bateria Só que como são só 200 mAh, essa diferença não é tão grande Olha, eu testei os dois E sim, a bateria do S23 está melhor do que a do S22 Ponto Isso daí é um fato Mas o porquê que a bateria do S23 está melhor do que a do S22 Porque analisando só os números das baterias Seria só um pouco melhor Só que realmente está melhor Isso é bem perceptível Posso falar porque eu testei os dois dispositivos Eu não gostei da bateria do S22 Já do S23 eu gostei muito O que acontece é que tem fatores que fazem a bateria do S23 ser melhor E não é só o tamanho da bateria em si Nós temos uma câmera de vapor maior no S23 Que é o Vapor Chamber Além disso, o S23 ele traz o Snapdragon 8G2 E o que isso quer dizer em outras palavras? Acontece que esse chipset da Qualcomm Ele tem um processo de fabricação feito por uma outra empresa E nesse caso a empresa é a TSMC O Snapdragon 8G1 que compõe o S22 Ele teve processo de fabricação feito pela Samsung Que não é muito bem conhecida Vocês sabem disso por conta dos Exynos Então a bateria do S23 normal Ela rende mais Porque o seu chipset é mais eficiente energeticamente Ele gasta menos bateria para fazer as coisas E também esquenta menos O que se você parar para analisar é um problema Que vem afligindo os smartphones mais compactos Fora isso, o S23, o modelo de 256 GB O 128 não Ele tem uma memória interna que segue um padrão Esse padrão tem um nome, se chama UFS 4.0 O que isso quer dizer? É que essa memória é bem mais rápida Na verdade ela é 50% mais rápida do que o UFS 3.1 Que independente do S22 que você pegue A memória dele vai ser UFS 3.1 Já o S23 não, se você pegar o modelo de 256 vai ter UFS 4.0 Fora isso ele também tem uma RAM DDR5X E essa RAM, além dela ser mais rápida Na parte de você abrir um aplicativo Você voltar lá e abrir ele Realmente abrir mais rápido Porque ele está alocado nessa memória aleatória Essa RAM ela gasta menos bateria também Então esses são os motivos do S23 Ter a bateria melhor do que do S22 Agora falando de câmera Uma coisa que eu posso realmente te adiantar aqui É que a câmera do S22 é muito boa Pense numa câmera, cara Aquele smartphone é compacto Mas ele é monstro em câmera Eu lembro que eu testei ele em 2022 E rapaz, tanto a lente principal Como a lente telephoto de 3X Eu fiquei até assim abismado Com a qualidade que a lente entregava Você colocando o zoom até 10X Eu tirei uma foto até do muro Você pode conferir na análise que eu fiz dele Rapaz, é muito detalhe E também tirei uma foto De uma planta em cima de um telhado Que no caso eu usei o sensor de 3X Rapaz, é ignorante aquela câmera Já a câmera do S23 é melhor? Sim, só que ela é um pouco melhor Eu não vejo tanta diferença não Mas tem um aspecto em específico Que a câmera do S23 Ela se distingue da câmera do S22 No caso da coloração O balance branco A matiz Enfim, o padrão de cores Tá mais natural no S23 do que no S22 Inclusive o HDR também O S22 ele dá um pouco mais de ênfase A contrastes Isso não aconteceu no S23 Ele não dá tanta ênfase em contrastes Justamente pra apresentar uma tonalidade mais natural Se eu for falar Assim, em termos de diferença Um ponto que você realmente pode levar em consideração É em low light Realmente a câmera do S23 Ela está melhor Nessa parte de foto noturna E também de gravação de vídeo noturna Do que o S22 E outra vantagem também é que O S23 ele consegue fazer Aquele modo vídeo em retrato Que você gravando o vídeo Você desfoca o fundo Tanto com a câmera traseira Como também com a câmera frontal Você consegue gravar esse vídeo Em 4K a 30fps Já no S22 só é até Full HD a 30 Então nesse departamento Na câmera A diferença não é gritante Mas sim O S23 tem uma câmera melhor De desempenho Como já foi citado anteriormente No tópico bateria O S23 ele tem o Snapdragon 8G2 E o S22 tem o Snapdragon 8G1 No caso do S22 ele esquenta mais do que o S23 E também o S23 não gasta tanta bateria Quando ele precisa utilizar Da sua potência do seu hardware Tanto para jogo Como também para atividades do cotidiano Tem um roteiro aqui que eu sigo Porém eu parei para observar agora Que tudo que eu ia falar agora em desempenho Acabei falando lá em bateria Então lembra disso O FS 4.0 A Honda DR5X E aquela parte do processo de fabricação Ter sido feito pela TSMC No caso do Snapdragon 8G2 Então em termos de chipset O do S23 ele é mais estável Aliás Pense no chipset estável O Snapdragon 8G3 Estou até pensando em trazer vídeo sobre ele A galera aí está reclamando em termos de temperatura Que ele está um pouquinho esquentadinho Principalmente se comparado com o Snapdragon 8G2 Para ser sincero para vocês Essa é a minha opinião E a de muitas outras pessoas Eu nunca vi a Qualcomm Lançar um chipset tão estável Como o Snapdragon 8G2 Mas e aí Vale a pena pagar mais caro Para levar o S23? Olha eu fiz esse vídeo Porque eu sei que isso é uma pergunta Bem intrigante E quando eu falo as coisas aqui no vídeo É justamente pensando que Eu vou fazer essa compra Eu me coloco no lugar da pessoa E é realmente bem complicado Olha Por bateria Para mim bateria é um negócio essencial Então na minha opinião Por bateria vale sim você pegar um S23 Mas tenta pegar um modelo de 256 Se você não tiver problema nenhum com bateria Ah não Eu posso carregar o smartphone As duas vezes no dia Sem problema Se esse for o seu caso E você está com a grana curta Você não pode investir tanto Pegue o S22 Porque a câmera dele é muito boa E apesar do chipset ser um pouco mais esquentadinho Ele tem ainda um desempenho muito bom também Mas assim O principal intuito é câmera No caso do S22 Presta atenção no que eu estou te dizendo Você vai sofrer com bateria No final vai depender muito da pessoa Mas se fosse eu No caso Eu sei que vocês estão assistindo esse vídeo Para saber minha opinião também Farei um esforço Tentaria pegar o S23 De 256 Porque bateria para mim é essencial Pense em um smartphone legal de usar Muito compacto Cabe no bolso Você utiliza ele facilmente com uma mão E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Fortaleça aí o canal Eu trago mais vídeos Assim como esse aí Para você É só deixar o like Se inscreve no canal E ativa também o sininho de notificações Deixa o like Não vai cair o dedo Outra coisa também Passa no Insta ArrobaVilaTec Por lá você tem acesso Às novidades do canal Em primeira mão Para economizar essas compras online É só você entrar no nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau